Fala pessoal, aqui é o Edu e antes de assistir o vídeo aí já vai deixando aquele like e se você ainda não é inscrito no canal aproveita agora para estar se inscrevendo. Bom, ontem saiu aí mais uma atualização no H1Z1 para PS4 e veio algumas coisas que irão facilitar as jogatinas no console. Eu vou falar aqui as principais mudanças e acredito que vocês irão gostar de algumas. O jogo parece estar melhorando bastante desde o seu lançamento e essas mudanças só deixam a comunidade mais feliz. Então vamos ver aí o que é que veio de melhoras no patch 1.15. Lembrando antes de mais nada que o patch é pequeno, são 57 MB, então você vai conseguir baixar ele bem rápido. Bom, primeiro o botão R2 foi ajustado, no caso agora o disparo responde melhor. Sua arma deve disparar sem ter que você puxar o gatilho tão para trás. Então o gatilho aí do R2 parece estar respondendo melhor aos disparos. Aqui eu tenho dois controles, um deles sempre funcionou o R2 no H1Z1, mas o outro não funcionava o gatilho. Isso era uma falha no game e depois agora da atualização 1.15, o meu controle que antes não funcionava o R2, agora está pegando normal. Então acho que muitos aí que não conseguiam jogar, podem tentar para ver se já está dando certo, tá? Então vocês compartilhem esse vídeo, porque muitos pararam de jogar o game por conta desse detalhe. Corrigido um bug que fazia com que os membros da equipe se separassem ao entrar na partida. Ao que parece finalmente eles conseguiram resolver esse problema. Vamos esperar aí que eles realmente tenham conseguido. Às vezes você estava lá com sua equipe toda formada, colocava para entrar na partida, um caía em um lobby, o outro cair em outro. Tomara que eles finalmente tenham consertado esse problema. Ajustaram o minimapa para que a sua flecha, no caso a sua indicação lá no mapa, esteja sempre no topo das outras setas, que no caso são os seus companheiros de equipe. Essa mudança foi ótima porque antes era complicado você se localizar no mapa. As outras setinhas sempre atrapalhavam você e você não conseguia ver para onde você estava indo. Então a sua seta no mapa vai estar sempre para cima das demais. Bom, ao que parece, nos airdrops agora não contém mais camisas, bonés, luvas, calças, óculos ou outros itens de rosto. No caso agora você vai colocar tudo isso no menu. Nos airdrops agora você não vai mais encontrar esses itens. Ajustado também a quantidade de bandagens e kits de primeiros socorros que você pode carregar. No caso agora sem mochila você pode levar 5 bandagens, 3 kits de primeiros socorros. Com mochila você vai levar 10 bandagens e 6 kits de primeiros socorros. E com mochila militar você vai levar 15 bandagens e 10 kits de primeiros socorros. Sem contar que agora você pode dropar os kits médicos. Olha aí que bacana. Isso vai ajudar muito, hein? Você só precisa segurar por alguns segundos o botão que antes você usava só para consumir ou o kit ou a bandagem. Você segura lá o botãozinho e ele vai jogar no chão o kit ou a bandagem para o seu amigo pegar. Muito bacana isso, cara. Lembrando que quem ainda está com problema para receber alguns itens comprados na loja do game é só esperar que em comunicado eles disseram que estão trabalhando aí para conseguir resolver esse problema. Então logo, logo vocês vão estar recebendo aquele item que você comprou na loja ou então lá na PSM, tá bom? Mas e aí, pessoal? O que é que vocês acharam desse patch? Eu achei bacana e eu estou feliz vendo o empenho aí da Door Break para consertar o game. Assim que tiver mais detalhes e novidades eu irei trazer aqui no canal. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo aqui. Não esquece de deixar aquele like para você poder ajudar o canal e vai se inscrevendo aí, tá bom? Um abraço para todo mundo. Fui! E aí E aí